Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 73 da nossa leitura da Palavra, nós vamos ver os capítulos 7 ao 9 do primeiro livro de Samuel. Vamos à leitura? Capítulo 7 Então vieram os homens de Kiriath e de Arim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Exortação de Samuel ao arrependimento Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriath e de Arim, e tantos dias se passaram que chegaram há vinte anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos ciristeus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Os filisteus são vencidos. Disse mais Samuel, Congregai todo Israel em Mispah, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispah, tiraram a água, e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, e ali disseram, Pecamos contra o Senhor, e Samuel julgou os filhos de Israel em Mispah. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispah, Subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel, Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, Mas trovejou o Senhor aquele dia com grandes tampidos sobre os filisteus, E os aterrou de tal modo, que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispah, os homens de Israel perseguiram os filisteus, E os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou, então, Samuel uma pedra, e a pôs sobre Mispah e Sem. Ele chamou Ebenezer, e disse, Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram ao território de Israel, Porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram lhe restituídas, Desde Ekron até Gat, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta passando por Bet-el, Gilgal e Mispa. E julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Arramá, porque sua casa estava ali, Onde julgava o Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Capítulo 8 Os israelitas pedem um rei. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo a Bias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andavam pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel a Arramá. Eles disseram, Vê, já está velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, Para que nos governe, como tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, Atende a voz do povo em tudo o quanto te diz, Pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, Pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, Assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente, E explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei e disse, Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, E como seus cavaleiros, para que corram adiante deles, E os porás um por capitães de mil e capitães de cinquenta, Outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, E outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, E o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, E os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houver desescolhido, Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, Não, mas teremos um rei sobre nós. Para que sejamos também como todas as nações, O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, Atende a sua voz, estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel, Volte cada um para a sua cidade. Capítulo 9 Saúl busca as jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Aquis, Filho de Abiel, filho de Zeror, Filho de Becorate, filho de Afias, Benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saúl, Moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saúl. Disse Quis a Saúl, seu filho, Toma agora contigo um dos moços, Disponte e vai procurar as jumentas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, Não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saúl disse para o seu moço com quem ele ia, Vem e voltemos, não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas E se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse, Nessa cidade é um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz, sucede. Vamos-nos agora lá, Mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Então Saúl disse ao seu moço, Eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforges se acabou. E presente não temos que levar ao homem de Deus, que temos? O moço tornou a responder a Saúl e disse, Eis que tenham ainda em mãos um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, ainda alguém consultar a Deus, dizia, Vinde, vamos ter com o vidente, porque o profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Então Saúl disse ao moço, Dizes bem, anda, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus, Subindo eles pela encosta da cidade, Encontraram umas moças que saíam a tirar água. Eles perguntaram, Está aqui o vidente? Elas responderam, Está. Eis aí o tens diante de ti. Apresta-te, pois, porque hoje veio a cidade, Porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, Antes que suba ao alto para comer, Porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, Porque ele tem de abençoar o sacrifício, E só depois come os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, a cidade. Ao entrarem, eis que Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saúl chegar, O revelar a Samuel, dizendo, Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, O qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, Porque atentei para o meu povo, Pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saúl, o Senhor lhe disse, Eis o homem de quem eu já te falara, Este dominará sobre o meu povo. Saúl se chegou a Samuel no meio da porta e disse, Mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente. Samuel respondeu a Saúl e disse, Eu sou o vidente, sobe adiante de mim ao alto, Hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei, E tudo quanto está no teu coração, tu declararei. Quantas jumentas que há três dias se te perderam, Não se preocupe o teu coração com elas, Porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, Nada é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saúl e disse, Porventura não sou o Benjamita, Da menor das tribos de Israel, E a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim, Porque, pois, me falas com tais palavras? Samuel, tomando a Saúl e ao seu moço, Levou-os à sala de jantar, E lhes deu o lugar de honra entre os convidados, Que eram cerca de trinta pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro, Traze a porção que te dei, de que te disse, Põe-na a parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com o que havia nela, E a pôs diante de Saúl. Disse Samuel, Eis que isto é o que foi reservado, Toma-o e come, Pois se guardou para ti para esta ocasião. Ao dizer eu, convidei o povo, Assim comeu Saúl com Samuel naquele dia. Tendo descido do alto para a cidade, Falou Samuel com Saúl sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada, E quase ao subir da alva, Chamou Samuel a Saúl ao eirado, Dizendo, Levanta-te, Eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saúl, E saíram ambos, Ele e Samuel. Desciam eles para a extremidade da cidade, Quando Samuel disse a Saúl, Diz-lhe ao moço que passe adiante de nós, E tu, tendo ele passado, Espera que te farei saber a palavra de Deus. Gente, encerramos por hoje, Mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, Até amanhã.